Olá pessoal, aqui é o Junior Fodiato do blog São Pedro Partituras Católicas, aqui do canal Partituras Católicas E eu estou gravando este vídeo hoje atendendo pedidos de alguns amigos Sobre este outro simulador de órgão para o computador que não é um hardware, este é o Grand Org É um aplicativo, se não me engano ele é de código livre, de código aberto Então os órgãos dele, por mais que sejam órgãos grandes e com muitos registros, são gratuitos, normalmente Bom, eu vou estar mostrando como baixar, como configurar e depois eu vou dar o meu parecer, falar o que eu acho deste programa Então eu abri como exemplo um Kavaicol, é o único Kavaicol que eu tenho, é este do Grand Org Ele tem aqui, são 10 registros reais, daí tem os acoplamentos, um trêmulo e um mechanic, que eu não sei o que significa Bom, é muito a consola aqui, todos os acoplamentos são como um Kavaicol realmente E eu vou tocar um pouquinho aqui, o som talvez, a qualidade não fique boa, porque eu não tenho um alto-falante bom agora O som sai aqui do meu monitor, né Mas vamos ver se o microfone aqui do celular consegue captar alguma coisa Se você tocar com o seu fone de ouvido no computador, você vai ver que a qualidade é muito boa realmente Então, como baixar este programa, né, este aplicativo, vou até ver se eu consigo aproximar a câmera do computador Eu tentei fazer este vídeo com captura de tela, mas o áudio ficou horrível, então eu estou gravando meio estilo vlog mesmo Então, você acessa aqui o site, né, grandorg.de, né, este programa é um programa alemão, então, DE de Deutschland, né Tem aqui algumas informações do próprio desenvolvedor, né, tem atualizações e tudo mais E aqui ele dá o link para você, para você baixar, né, aqui, você vai lá para o, direcionado para o South Forge Onde você vai poder baixar, tem outras informações, tem alguns prints da tela, né, vamos ver se aqui diz O peso, ah, ele é para Windows, Mac e Linux Então, quem utiliza computador com Linux, pode utilizar este programa também Deixa eu ver se tem informação do tamanho Só tem do Readme aqui, que é 1.4K Lite Mas o programa mesmo, ele não está dizendo qual que é o tamanho do arquivo Bom, se eu não estou enganado, este programa, ele tem de ser bem mais leve do que o Hauptwerk Pelo menos para baixar, tanto o programa em si, como os samples, né Então, por exemplo, aquele site do polonês lá Deixa eu achar aqui, onde que eu saurei Piotr, não sei o que Eu acho que é polonês, não sei, vai que o cara é eslava, sei lá, da Yugoslávia, não sei Mas é esse cara aqui, que faz, desenvolve esses samples aqui Se não me engano, todos esses órgãos dele, lá no final da tela, né Tem aqui o link para o Hauptwerk e o link para o Ugandorg E ele dá também informações, ele dá o link para você para aquele mesmo site Para você poder baixar Dá aqui os requerimentos de memória e tudo E por falar em memória, né, um ponto negativo que eu acho deste grande org É que ele tende a consumir mais memória do que o Hauptwerk Apesar de ser mais leve, mas quando ele está rodando, ele consome bastante memória Então, eu vou mostrar como configurar Depois que você baixa, ele vai abrir, se não me engano Aqui são os órgãos que eu tenho, né Tem aqui o grande org demo Que é o que vai abrir automático Vamos ver se ele vai rodar Ele demora um pouquinho, aí, ó Este é o demonstrativo Eu acho que não está configurado É só o teclado superior que está configurado Então, se eu quero configurar Vamos configurar o teclado inferior Que neste caso aqui, não está configurado Clica com o botão direito Como se fosse no Hauptwerk, mas já vai abrir direto uma tela Não precisa clicar em nada É só clicar no botão direito ou em cima do teclado Abriu esta tela Daí você clica nesta opção aqui Não sei se a gravação está mostrando Eu vou aproximar a câmera Ali onde está o cursor do mouse, né Detect Complex MIDI Setup Você clicando nisso aí Ele vai dar a instrução ali embaixo Por favor, pressione a última tecla Com a mínima velocidade Então, apertei Assim que ele reconhecer Ele vai pedir para você apertar a última tecla Assim como a gente faz no Hauptwerk Pronto, quando desaparece a mensagem Você dá OK Ele reconheceu Vamos fazer um barulho aqui, então Tá tão sem graça Será que é assim mesmo? É, não está querendo tocar nada Vamos fazer a mesma coisa aqui Extraindo Eu não sei o que está acontecendo Bom Mas esse é o É o que vem no No programa Você pode baixar quantos órgãos você quiser Deixa eu voltar para o nosso Kavaikol querido Se for um órgão muito grande Ele vai demorar uma eternidade Para baixar Vai travar Para abrir Vai travar o teu computador Quando eu estava tentando gravar Com captura de tela Eu tive que reiniciar o computador Umas duas vezes Porque estava travando demais Bom Eu não consegui fazer Neste Neste programa Aquele esquema De você colocar Atalhos do seu teclado Do computador Né Desse aqui Para os registros Como eu faço lá Né Eu tentei Aqui Clicar em detect E apertar as teclas Aqui Mas ele Ele não Não reconhece Então Para você trocar os registros Tem que ser com o mouse Mesmo A não ser que você tenha Uma consola Midi Tecnológica Que Que tenha os Os puxadores Lá para você conseguir Configurar Bom Ah tá O volume Também baixou Aqui em cima Nós temos alguns controles Aqui nessa Nessa parte superior Aqui Memory level Eu não sei exatamente O que é O volume Né Ele automaticamente Vai para Menos 20 Eu coloco zero Quando está No outro fone de externo Quando está no fone de ouvido Eu mantenho o 20 Que fica um bom volume Aqui é só Um Mostrador Do volume Da intensidade Aqui Eu não sei exatamente O que é isso É que eu uso pouco Esse programa Na verdade Eu só estou Abrindo ele hoje Para mostrar para vocês Porque eu só uso Rapid Work Aí Temos alguns Algumas Algumas Configurações Que talvez você precise Utilizar Se você for mudar De saída de som Né Aqui temos Audio output Eu demorei um pouco Para entender Como é que fazia Né Por exemplo Agora o som está saindo Aqui do meu monitor Mas se eu instalasse agora Uma caixa de som Eu queria Ele ia mudar Que não ia ser mais A TV Ele ia sair Pelo driver de som E não ia aparecer Que automaticamente Eu tenho que clicar Clicar em cima dele Clicar em change E aí procurar Nessa lista A saída de som Né Que não vai Aqui ó Né Speakers Mas eu não vou fazer isso Porque eu estou sem Autos Sem Caixa de som Daí tem outras Configurações Né Reverb A lista dos órgãos Os MIDI Né Os seus teclados A primeira vez Que você liga O programa Se ele não reconhecer Automaticamente O seu teclado Mas o seu teclado Está conectado Você tem que vir aqui E marcar Né A caixinha Aqui O seu teclado No caso Eu tenho O Yamaha E o Cassio Aqui embaixo Daí ok Tem algumas Outras opções Aí Dependendo Da sua necessidade Você Acaba Descobrindo Meio por Por osmose Aí Porque é fácil Não é bem intuitivo Tem aqui Opção de Recorte Né De gravação MIDI Objects Eu não sei Exatamente O que é isso Tem Para gravar MIDI Para tocar MIDI Se você tiver Um arquivo MIDI Tem alguns Programas de edição De partitura Que você consegue Salvar o arquivo MIDI Você pode fazer Com que ele toque Daí sozinho Né O temperamento Aqui também Tem várias opções Original Equalizado Um quarto Um quarto Um quinto Aí ó Tem vários temperamentos Para o órgão Aqui Bom É mais isso Não tem muito segredo Esse programa É bem intuitivo Tem bem menos recursos Que o Haltberg E qual que é a minha A minha impressão Né Eu não gosto Do Grandorg Né Porque o meu computador Consegue rodar o Haltberg Muito bem Então Eu não uso O Grandorg A única vantagem Que eu atualmente Tenho nesse programa É que Ele é o único Onde eu consigo Tocar no Kavaikol Até hoje Eu não achei Um sample de Kavaikol Para o Haltberg Só para o Grandorg Né Porque como ele é De código aberto Então Qualquer pessoa Que tenha Conhecimento Consegue fazer O sample Aqui para tocar Nesse programa Outra desvantagem É que a tela dele Ela sempre vai estar Do tamanho Que foi desenvolvida Você não consegue Ampliar É Deixar em tela cheia Né Que nem Eu tenho aqui Um acordeãozinho Que ele é bem pequenininho O tamanho Não dá para aumentar Mas a tela fica Isso Dá para diminuir Mas não dá para aumentar E diminuir Bugou tudo Aqui o negócio Deixa eu recarregar Esse acordeão É meio estranho De tocar Aqui Os sustenidos Aqui da parte de baixo São os Aliás Toda a primeira oitava Né São os baixos E da segunda oitava Para cima Você consegue tocar Opa É difícil É confuso Vamos ver outra Aqui tem até um piano Mas eu não gostei muito Do resultado De ser piano Eu baixei Porque um dia Eu pensei que Estava querendo gravar Uma música No No computador Mas A foto é bonita Mas Tem que configurar Mas se não me engano O som dele Não me agradou A resposta Também não me agradou Deixa eu pôr zero Aqui E também As teclas Não sei se é problema Do meu computador Mas As teclas Quando O computador Está um pouco lento Elas travam E ficam tocando eternamente Eles tem que vir com o mouse E clicar para desativar Ele fica com sustenho eterno Nem se eu E só funciona Um pedalzinho Aqui embaixo Meio Não gosto De sustenho Ó Oitavado É meio bugado O slickiano Não gostei dele Bom Tem mais um detalhe Que eu esqueci de mostrar Naquele site Daquele polonês Eu achei dois órgãos Um deles Ele não mostra O manual E eu demorei um pouco Para entender Como que eu fazia Para configurar E o teclado Então Eu vou mostrar Para vocês Caso alguém baixe Algum Opa Não é esse Não é o outro Caso alguém baixe Um órgão Que venha desse jeito Ele só mostra Os registros É O cachorro Está discordando De mim lá fora Quando passa Cachorro Na frente da casa As mulheres Ficam Doidas Ele é um Acho que Dos órgãos Que eu tenho Do Grandorg Este é o maior Ele vai demorar Um pouquinho Para abrir Ele é maior No sentido De Quantidade De registros Então ele demora Um pouco Para abrir Mas O som dele É muito bom Eu gosto E como eu estou Com preguiça De editar Este vídeo Vocês estão Tendo que aguentar Todos os minutos De demora Mas quem quiser Pode ir adiantando O vídeo Até Até vocês verem Que já abriu O órgão Eu vou aguardar Aqui Mas a qualidade Do áudio Eu acho que ainda O Hopwork Ganha do Grandorg Porque como Muitos órgãos Eles fazem Para ser Um arquivo Mais leve A qualidade Acaba caindo Um pouco Claro que é bem Relativo Tem alguns Que Alguns samples Aqui do Grandorg Que são melhores Do que do Hopwork Mas aí claro Vai do gosto De cada um Eu prefiro Os do Hopwork Também A resposta Do meu computador É melhor Com o Hopwork Mas como também Se você tiver Um Linux Se não me engano Não tem Hopwork Para o Linux Você tem que usar O Grandorg Então aí Talvez O rode melhor Mas na minha situação Aqui no meu computador Que não é um grande computador Não é nada Muito potente Eu não sou muito fã Do Grandorg E está demorando E está demorando Bastante Vamos ver Está travou O computador Olha que maravilha Normal Ele travou Não está lento Só está bem devagar É um dos motivos De eu não gostar De usar esse programa Porque Ele trava O computador inteiro O Hopwork Se ele trava Ele trava só o programa Ele não O computador Continua normal Pelo menos aqui em casa E vocês não tem visto Tantos vídeos gravados No Hopwork No meu canal Porque o meu teclado De cima aqui Neste Yamaha Aqui Ele está com alguns probleminhas Tem umas teclas Que não estão funcionando Eu quero Arrumar ele Só o meu Cássio Que está funcionando Perfeito Que demora Quero abrir o gerenciador De tarefas Só para vocês verem A quantidade de memória Que ele Consome Da outra vez Eu pensei Que ele tinha travado Porque eu estava Com vários programas Abertos Eu estava com O captador de tela E o captador de áudio Aberto Mas agora Só está aberto O aplicativo Sozinho E mesmo assim Ele está devagar Então eu acho Que não adianta Ele é assim mesmo Mas este é um sample Que eu acho Que se eu quisesse Abrir ele no Hopwork Ele ia dar Aquela mensagem De que É um órgão Com muitos registros E que eu tenho Que ter a versão Paga para conseguir Tocá-lo Mas neste caso Ele abre Só demora Para abrir Mas não tem Tudo tem o seu preço Um deles O preço é de dinheiro O outro O preço é em demora Em espera Eu queria muito saber Como é que Ele desenvolve Esses programas De órgão Eu poderia fazer Sempre os órgãos Que eu toco Aqui em Curitiba Seria interessante Mas deve Ele tem que ter Algum dispositivo De gravação Com uma qualidade Muito boa E eu só uso O celular Para gravar Então não adianta Vamos Já apareceu Os contores Aqui em cima E o órgão Ainda não Tem que ter paciência Quem não tem dinheiro Sobrando para comprar Um 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 Os computadores Devagar Mas eu acho Que ele está quase Abrindo Aí tem que esperar O computador Se conformar Com ele Aí abriu Finalmente Ou ainda não Está quase Veja que tem vários Registros E a qualidade Do áudio Desse Desse órgão É muito boa Se eu não Tivesse que mostrar A configuração Dos teclados Dele Eu não Abriria Este órgão Ele sempre Demora Sempre Demora Amo Meu filho Não está Respondendo Eu sei que não Está Respondendo Tem alguns Amigos Que tentaram Usar o Hotware Que não Conseguiram Aí só Conseguiram O Grandorg Então também Depende De computador Para computador Out of memory Tá bom Vai tocar Está travando Tudo Então este é o nosso Mega órgão Do polonês O volume Zero Ok É Tem um Reverb Muito louco Também Está tudo ligado O registro Vamos diminuir Um pouco Está muito travando Enquanto ele vai se acostumando Com o órgão Eu vou mostrar Como configurar o teclado Aqui no menu Aqui em cima Tem a primeira opção Neste menu ali É Keyboards Então você clica Ele vai mostrar Os teclados Já que ele não mostra Nesta tela Aí para configurar A mesma coisa Só clica com o botão direito Ele abre a janelinha E você faz ele reconhecer Nos manuais E no pedal E daí você pode fechar A tela Normal que ele Vai reconhecer Do mesmo jeito Aí é só tocar Está meio travando ainda Tem que ter paciência E é isso Esse é o nosso Querido Grand Org Se você utiliza Este programa E tem mais Algumas dicas Mais algumas Coisas interessantes Pode deixar no comentário Pode fazer vídeos Em resposta a este Que eu posso até Repostar aqui no canal Depois Se for legal E se tiverem Mais alguma dúvida Mais alguma coisa Que eu deixei passar Ou alguma curiosidade Podem deixar nos comentários Podem mandar lá No Facebook Do Partituras Católicas Ou No meu Instagram Também FodiatoJR E A gente vai tentando Responder Que for possível Mas se o teu computador Tenham gostado E até o próximo vídeo Desculpem a demora Desse vídeo Mas é que o computador Não colaborou E até a próxima Desculpem a demora Desculpem a demora Desculpem a demora Desculpem a demora